Olá amigos e amigas do nosso humilde canal aqui da Rádio Canal Bem-vindo você, bem-vinda Todos os rastas aí que curtem a positividade E que gostam de economizar dinheiro com a energia solar Legal demais, hein? Bom gente, eu estou aqui com o meu carregador de celular solar Que eu fiz, tá? Fiz essa adaptação aqui, coloquei essa tomada Comprei uma pecinha dessa aqui, tá vendo? Essa aqui só tem uma entrada, mas você pode comprar essa com duas também A cor não interfere em nada Então você compra um aparelho desse aqui Em uma casa de celular, lojas no camelódromo também vende muito Que é pra colocar naquele lugarzinho onde é o acendedor de cigarro O antigo acendedor de cigarro, que ninguém mais acende cigarro ali No carro, né? Aí você finca isso aqui naquele buraquinho Acende essa ledzinho Então, aí Para ligar ele na minha residência Como na minha residência eu coloquei tomadas Para poder funcionar As minhas Os meus elétrons O rádio, por exemplo Lembra do rádio ali? Que eu disse que funcionava com a energia solar? Olha só Deixa eu ligar aqui Bom, então olha Você pode ver aqui Que ele Esse som está ligado na energia solar Beleza? Ele está ligado em 12 volts Tá? Aí aqui, olha só Eu vou fazer o seguinte Pra você ver que eu não estou mentindo Eu vou fincar aqui dentro, olha só Esse estanho aqui Tá? E não vou levar choque Tá vendo? O estanho aqui dentro E aqui Tá? Agora se eu ligar daqui por aqui Vai dar um curto Né? Aí você Para fazer uma pecinha dessa aqui Para estar carregando o seu celular É muito simples Deixa eu ligar ele aqui Para você ver que vai acender As pessoas que conhecem De eletrônica Sabe que isso aqui funciona com 12 volts Não é? Então Eu adaptei essa tomada aqui Vou ligar agora Olha só Acendeu o ledzinho E não queimou Se eu inverter Aqui não tem como inverter Mas em outra tomada Por exemplo Se eu inverter Não vai queimar Porque eu coloquei Um diodo aqui No negativo E eu vou explicar pra você Bem fácil E bem simples Se inscreve aí no nosso canal Deixa o teu like Deixa a tua vibe positiva Que com certeza Eu vou estar Com a maior satisfação Te agradecendo Pela sua positividade Bom Você pega uma tomada Dessa aqui Essas tomadinhas Que você Às vezes tem em casa Do som que queimou Ou então Do liquidificador Que queimou Você corta aqui Tá? Corta essa parte aqui Que não vai servir Vai descascar o fio Tá gente? Vai descascar Vai ver aqui Separar o positivo Separar o negativo Geralmente o negativo O fio negativo Eles são azuis Tá? E o positivo Ou é marrom Ou branco Ou É Vermelho E também tem o terra O terra você corta Tá? Fica só com O azul E o positivo Que é a outra cor Então Você vai fazer o seguinte Você vai pegar o fio positivo Tá? E vai ligar aqui Se você não souber Qual é o fio positivo Faz o teste aqui Faz o teste aqui De preferência Você utilizar as tomadinhas Com os três pinos É melhor Então Coloca o positivo aqui Pega o ferro de soda E o estanho Tá? Eu não vou fazer Porque eu já fiz O meu Esse aqui é do meu carro Então você pega O ferro de soda Aqui Tá? Dá uma Dá uma aquecidazinha Rapidinha Bem rápido Pra não esquentar muito Porque senão Se essa peça Esquentar muito Termina derretendo E fica Meio torto Mas não tem problema não Vai funcionar do mesmo jeito Então você Dá um pingo De estanho aqui Tá? Aqui na pontinha Quando você Estanhar Essa parte aqui Aí você também Vem aqui do lado Que esse aqui é o neutro Esse aqui é o positivo E esse aqui é o negativo Aí aqui Você vem Dá um estanhado Aqui também Tá? Pra pegar direitinho Depois de ter estanhado Aqui Você vem com as duas Perninhas dos fios Aí bota o negativo aqui E bota o positivo aqui Aqui no negativo Você vai colocar Um diodo Diodo São essas pecinhas aqui Ó gente Que tem essa marquinha aqui Tá vendo? Os diodos Eles tem essa especificação Aqui Você vai pegar Uma pecinha dessa aqui Olha só Tem uma lista assim Esse diodo aqui De preferência Você vai pegar um diodo De 1A 3A Dependendo da amperagem Que for o seu aparelho Geralmente 1A 2A Já é De boa Aí Aqui Olha Esse daqui É o IN 407 Tá certo? Então Pega um diodo aí Essa aqui é uma placa De ar-condicionado split Você vai encontrar Vários diodos Em placas de ar-condicionado split E também Em plaquinhas de fonte De computador Que queima muito Também tem muitos diodos Você também pode usar Olha Dessas plaquinhas Resistores Tá vendo? Várias pecinhas aqui Capacitores Você pode utilizar Tem LED também Um monte de coisa aqui Que você pode tirar Então Pega o diodo Cola Coloca ele aqui Solda ele aqui Agora Solda ele invertido Tá? A parte negativa Dele vai ficar Pra frente Por quê? A energia Ela funciona Fazendo um círculo Ela entra Positivo aqui Faz o círculo aqui E sai negativo Tá? Então Você vai fazer o que? Você vai botar O diodo invertido Com Essa Essa marquinha Aqui dele Olha Tá vendo? Todos eles tem Essa marquinha aqui Com essa marquinha Dele aqui Virado Para a bateria Para que a energia Da bateria Da bateria Não entre Não passe Daqui Para cá Então Você coloca Essa partezinha Aqui Tá? Para baixo Solda Solda a parte Que não tem a marca Aqui E deixa a parte Que está com a marca Para baixo Que vai ficar virado Para a ligação Da bateria Aí soldou O diodo aqui Solda na outra Ponta do diodo O fio negativo Dessa tomadinha Solda o fio negativo Aqui Junto com o diodo E aqui Não precisa Pôr o diodo Tá bom Gente Por que Você precisa Pôr o diodo Aqui Porque se De repente Você inverter A tomada E com o diodo Não vai queimar O diodo Ele vai impedir Que a energia Positiva Entre por aqui Entendeu? Então ela só vai Poder entrar por aqui Positivo por aqui E o negativo Mesmo você colocando Ele contra Não tem problema Porque o negativo Ele faz o círculo Ele entra e sai Por aqui Então na posição Que você colocou O diodo Virado pra bateria O ideal É que ele O trabalho dele Vai ser esse Entrar e sair Então o diodo Vai permitir Ele entrar e sair Só não vai permitir Ao contrário Entrar por aqui E sair por aqui Porque aí queima Esse adaptador De carregador De celular Bom Agora Vou mostrar pra você Aqui Ficou o meu Meu carregador Ficou assim Deixa eu tirar Essa Essa tomada Do rádio Não vai me servir Isso aqui Gente É uma extensão Que vem Daqui Olha Tá vendo? Direto Das minhas Baterias Tá? Ela tá aqui A extensão Olha só Aqui Tá? Tá enrolado Enrolado ali Porque fica por trás Então Como eu já lhe mostrei É um fio É um fio É É uma energia De 12 volts Aqui Tá? Eu fiz a minha tomadinha E eu posso ligar Tanto aqui Quanto lá no meu quarto Lá no meu quarto Também eu utilizo Essa tomadinha Só lá E eu vou mostrar pra você Agora lá No meu quarto Como é que eu faço Tanto eu posso carregar O meu celular Aqui Como lá Mas eu vou mostrar Lá no meu quarto Porque lá Tá mais A tomadinha Tá na parede Tudo escuro Aqui Não reparem Aí Nas minhas bagunças Pronto Essa tomada Aqui É a minha Tomada solar Legal Deixa eu aproximar Mais um pouco Nessa tomada Também Gente Eu vou mostrar pra você Com esse teste De choque Aqui Que eu tenho Esse é um teste De choque Que Ele é pra 12 volts Quem tem De eletrônica Sabe Que realmente É de 12 volts Tem essa perninha Aqui Que é a positiva E tem a negativa Eu vou colocar Uma perninha aqui E vou pegar Um ferrinho Pra ficar ali dentro Senão não funciona Vou usar o estanho Aqui Pra ser a outra Ficar a outra fase Lá dentro Você presta bem atenção Que eu tô fazendo Esse teste Pra mostrar pra você Que é 12 volts Tá vendo Essa tomada Que eu coloquei Aí Para Ligar Carregar o meu celular Ou Para ligar Outra coisa O ventilador Por exemplo Que eu tenho Um ventilador solar Aqui Que precisa até Fazer uns ajustes Nele Então agora Pra finalizar Eu vou ligar Essa tomada Aqui Eu vou ligar Essa tomada Deixa eu mostrar Pra vocês Inteiro Que é pra não Tá vendo Tá ligadinho Aqui Tudo certinho A luz Tá acesa Se eu puxar A luz Apaga Apagou Então Eu ligo aqui Tá E pego A outra parte Aqui Olha A entradinha USB E Fico aqui Dentro Tá vendo E aqui Agora Por fim Eu vou Ficar Normal O plug Do celular Pra ele Começar A carregar Bom Já está aqui O sinalzinho Minha carga Tá bem Baixa Do celular Tá com 1% Deixa eu ver Se você consegue Visualizar Aí Tá com 1% Da bateria E Está aí O sinalzinho De que Está carregando Eu vou Desligar Ele agora Porque ele Mostra Melhor Que Vai Estar Que vai Está carregando Quando ele Apaga Ele mostra Que o celular Está carregando Gente Muito obrigado Pela tua Positividade Compartilhe amor Compartilhe a paz Compartilhe a vida Muito obrigado Por se inscrever No meu canal Eu espero Que você Aprenda Tudo Que Que você Puder Tudo Que você Puder Consumir De bom Dos meus vídeos Eu espero Que dê tudo certo Tchau Fica na paz Valeu Gente Esse aí É o meu vídeo De como carregar Celular Na energia São lá Legal e fácil Simples e fácil Bye bye Thank you very much Olha só Já foi para 2% Rapidinho Rapidinho E aí